A diretoria do Flamengo que não assume erro, né? E agora teve uma outra decisão questionável. Muita gente concordou, outros não concordaram. A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan, hein? Seguimos na TV e no YouTube. A diretoria do Flamengo, ela renovou por três anos com o Bruno Henrique. Mas você não disse a velha, pô. Não, sim, mas agora assinou. Ah, isso já tem semanas. Não, mas assinou. Você acreditou que não tinha renovado? Você acha que já estava assinado? Então, estava acertado. Há muito tempo. Se for assinado agora ou depois, pouco importa. Já estava palavrado e combinado. Mas eu posso ter uma opinião polêmica, tá? Tem uma história que parece que pode voltar atrás. Em momento, alguns pensaram em voltar atrás. Isso é cascata. Isso aí é conversa de água. Pode haver uma polêmica nisso. Não houve nenhuma possibilidade de voltar atrás. Só que eu, eu sou fã do Bruno Henrique. Pra mim, é o melhor dessa geração. Três anos é muito. Mas eu não gostei. É isso. Três anos é muito. Eu acho que o Flamengo virou refém dessa geração. Não tem que ceder três anos pra um jogador de trinta e três anos. Isso é. Eles acabaram cedendo um pouco na pedida deles. Isso foi turbinado pelo suposto interesse do Palmeiras. Eu, sinceramente, não sei se o Palmeiras pagaria aquilo que falaram. Eu acho que não pagaria. Eu acho que foi uma pressão pro Flamengo subir a proposta. Muito estranho. Mas uma coisa... Deveriam ter bancado. Mas aquela coisa, tem que ter coragem pra bancar. Olha, eu tenho pra você dois anos. Julgamos que fosse dois anos. Dois anos pra você. É isso aqui. Pegar ou largar. Que é o Palmeiras, vai. Vai, ué. Qual o problema? Que aí vai. Segue seu caminho. Não, porque uma coisa... Mas eles não têm coragem de fazer isso. É isso. É isso que eu falo. É o caso do Everton Ribeiro agora. Everton Ribeiro, um ano de contrato. Foi oferecido a ele. Quer mais? Aí ontem já tinha gente dizendo aí. Aí começa... É impressionante como é que os coleguinhas também dão voz a esse tipo de coisa, né? Staff dos jogadores está chateado porque... Chateado com o que, meu camarada? O cara com trinta e cinco anos quase. Recebeu a proposta de um ano de contrato. Quer dizer, vai até quase trinta e seis. E não está bom? Quer um contrato até os cinquenta, não? Aí Everton Ribeiro, até os cinquenta anos é um contrato? Aí o Staff está... Mas que você dane o Staff do Everton Ribeiro, pô? Eu sou dirigente de... Aí cá, o Staff, você está zangado mesmo? Então eu retiro a proposta. Aí você, o Everton Ribeiro, o Staff vai tudo pro inferno. Ah, para com isso. Um jogador que se caiu de rendimento, que faz parte desse grupo aí, com essa panela, não consegue virar a página, cara. Tem medo do quê? Se ele for pro Fluminense, vai jogar boas partidas, vai jogar boas partidas, porque ele é ótimo jogador. Mas ele não consegue entregar como antes. E se o Flamengo vai contratar o De La Cruz, mais uma razão para você não ficar com o Everton Ribeiro. Já prestou serviço, cara. Já foi útil. Tem uma hora que muda. O Felipe Luiz já nem deveria ter renovado. Jogou o quê? Doze partidas esse ano? Sim. Inclusive falhou em alguns jogos. Contra o Fluminense, ele falhou no gol de empate. Ele comete o erro no último jogo dele, que surge o pênalti do gol do Cuiabá. Quanto o Atlético Mineiro, o primeiro gol do Atlético, é em cima dele. Ele não consegue acompanhar minimamente ali, arrancada pela direita ali, o Paulinho faz o gol. Porque você não conseguia mais vender. Ele foi um ótimo jogador, mas não tinha mais condições. Mas ficou mais um ano ainda no Flamengo jogando. Porque eles renovam, renovam. O Everton Ribeiro vai ser a mesma coisa. Estão dando a ele um ano de contrato. O staff está magoado, está sangrado. Quer dizer, que se dane o staff, cara. É um ano. Pegar ou largar. Não quer paciência. Segue. Aí isso tem medo do quê? Amanhã o cara vai jogar em outro clube, aí um dia ele faz um bom jogo contra o Flamengo. Viu? O Flamengo abriu mão. Cara, que se dane. O Palmeiras não ficou chorando, me engano, na saída do Felipe Melo. Ele ganhou outra Libertadores. Paciência. Sucesso dele. Sorte para ele. Que seja feliz. O Palmeiras seguiu a sua própria vida. E é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Ainda estamos dando um ano para o cara. Depois de uma temporada fraquíssima que ele fez, agora em 2023, estão oferecendo um ano. Se for fazer uma análise técnica, essencialmente técnica, nem renovação seria oferecida ao Everton Ribeiro. Porque ele não jogou esse ano. E não é um jogador barato. Não é um jogador barato. Tem que pensar nisso. O que o torcedor acha é assim, vai renovando. A folha de pagamento do Flamengo já é uma coisa absurdamente alta. Ela foi inflacionada nos últimos anos com renovações de contrato, algumas assim, meio loucas. Então se vai fazer um investimento, por exemplo, no Dela Cruz, mais uma razão para não renovar. com o Everton Ribeiro. Mas eles ficam nessa coisa. Eles têm medo. Eles não têm coragem de abrir mão de certos jogadores. Eles não têm coragem, os dirigentes. Eles acham que o cara vai para um outro clube e pode jogar bem. Vai acontecer. Mas você vai contratar outros caras que vão jogar bem pelo Flamengo. E que vão tentar levar o time a conquistas. É assim que funciona. Ou deveria ser assim, né? Ô, Bruno, eu acho, tá? Eu concordo totalmente com o que o Mauro falou. E eu já falava aqui. Às vezes até criticado. Ah, respeita o Bruno Henrique. Gente, respeito total ao passado do Bruno Henrique. Para mim, virou ídolo imortal do Flamengo. Para mim, foi o principal jogador dessa geração. Agora, não dá para a gente achar normal, Bruno, que o jogador com 33 anos feche o melhor contrato da sua carreira. O melhor contrato da carreira do Bruno Henrique acaba de ser fechado com 33 anos. O cara vai ganhar quase 2 milhões de reais por mês até os 36. A gente está falando de um jogador que com 34, 35 e 36 anos ele vai ganhar 2 milhões de reais quase por mês no Flamengo. E detalhe, um jogador que passou por uma cirurgia gravíssima nessa temporada. Já falamos com médicos aqui, ortopedistas, que deixam claro. Principal causa de lesão são as lesões anteriores. Ou seja, há uma grande possibilidade e probabilidade do Bruno Henrique ter mais lesões nessas temporadas. Pode ser que ele jogue muito por 3 anos e aí vai ser fera. Pode. Mas não é o mais provável. E aí você fica refém de jogador porque o Flamengo está completamente refém dessa geração e é como o Mauro lembrou. Agora vai aumentar a pressão do staff do Everton Ribeiro e vai aumentar a pressão do staff do Gabigol. Porque o Gabigol pediu lá a renovação por 4 anos e 2 milhões de salário. Se o Bruno Henrique renovou, a gente quer também. Sim, é isso. Concordo. Eu acho o Bruno Henrique um excelente jogador. Voltou bem da lesão. Havia essa dúvida. Uma lesão grave. Ele voltou bem. Ele teve bons momentos na temporada. Jogador histórico do Flamengo. Mas 3 anos pela idade e pelo histórico de lesão realmente é um contrato muito longo. É muita coisa. Eu não faria esse negócio por 3 anos. Por 1, vai no máximo 2. Acho que o ideal seria até 1 ano. Que é uma coisa natural que acontece em muitos times da Europa. E cabe ao jogador querer ou não. Alguns voltaram ao Brasil, como o Felipe Luiz. Teve isso. A saída do Willian, do Chelsea, também foi por isso. Que depois dos 30, eles começam a oferecer contrato de 1 ano. Ah, mais um ano. A gente quer que você fique mais um ano. Aí, se no meio dessa nova temporada sentir que o cara ainda está bem, você conversa. Vamos ficar mais um ano. Está legal. Você está bem. Você está feliz aqui. Você está bem. Então, vamos fazer mais um ano. Vamos embora. Mas um contrato longo, assim, eu acho que tem um risco grande, assim. Bruno Henrique, como eu falei, voltou bem. Mas também termina o ano, vai no máximo ali, disputando a posição com o Luiz Araújo. Ele não termina o ano como um titular absoluto, apesar de ter tido bons momentos. Teve um momento que ele era até o melhor jogador ali do ataque do Flamengo. Mas teve uma queda também. Aí, com o Tite, o Cebolinha virou titular. E o Luiz Araújo. E aí, teve alguns jogos que o Tite colocou o Bruno no lugar do Luiz Araújo, ali pelo lado direito. Então, acho que 3 anos é muita coisa. Eu ofereceria uma renovação a ele de 1 ano, estourando 2. Mas 3 anos é muita coisa. Em perna, não quer falar dessa situação do Bruno? Eu acho que... E outra, você acha que o Palmeiras pagaria? Eu acho que foi pura jogada do Palmeiras para o Flamengo aumentar essa proposta. E o Flamengo caiu. Ou caiu, ou também interessa para o Flamengo fazer essas propostas mirabolantes. Tem isso também. Para além de contratar alguém, é duríssimo. Para além de contratar alguém mais velho ainda, e tem outra... Pode interessar muita gente também esses contratos gigantescos aí do Flamengo, Piperno. Quantos jogadores o Palmeiras contratou em 2023? Dois. Arthur e Richard Hills. Então, dois. Será que alguém acha que o Palmeiras ia dar um caminhão de dinheiro para ter o Bruno Henrique por três anos? Não, né? Quer dizer, tem muito de fantasia nisso. E eu acho que esse tipo de... A gente falou um pouco que relação de dependência que se cria com esse tipo de jogador é uma coisa ruim para as finanças do clube. Quer dizer, porque às vezes o torcedor acha que o jogador que já está lá e renova contrato, esse não custa dinheiro. O que custa dinheiro é só aquele que vende um outro clube, aquele que é um recém-contratado. Não é assim. Quer dizer, esses jogadores são muito caros. E veja, há um negócio de futebol brasileiro que eu acho engraçado, que eu brinco agora, que é o fator Cusevite. O Cusevite, o zagueiro chileno que jogava aí no Palmeiras. Aí um dia, enfim, num belo dia, chega uma proposta do Curitiba para o Cusevite, que vinha sendo convocado para a seleção do Chile, mas era a reserva do Palmeiras. Muito bem. Aí o jogador aceita porque ele argumentou que lá no Curitiba ele ia ter a chance de jogar mais vezes. Lindo. Foi lá e jogou e vai jogar agora a Série B. Então, o que é melhor? Um jogador ficar num gigante, ficar num grandão como é o Flamengo disputando posição, ou correr o risco de ir para um clube de menor prestígio, que eu nem sei se vai pagar tanto, mas no qual ele não vai efetivamente disputar mais nada. Então tem isso também. Então, se o jogador quiser ficar com charminho, ah, olha, eu tenho uma proposta de não sei quem para ir embora, ótimo que seja feliz, seremos sempre gratos aí pelos ótimos serviços prestados, mas as finanças do clube não permitem um salto desse tamanho. Então, eu acho que três anos é a típica inovação de quem não está lidando com o seu dinheiro. Quer dizer, vai lá lidar com o dinheiro do clube como se fosse seu. Eu acho que aí é realmente algo, assim, uma ação de uma diretoria perdulária. Veja, o Grêmio tem um caso parecido. O Grêmio, nem digo, por exemplo, de muito gasto, mas de apego a velhos ídolos. O Grêmio tem até hoje, lá no elenco, a dupla Kahneman e Jeromelco, que foi a dupla campeã da Libertadores de 2017. Ou pelo menos, eles ficaram agora até o final do campeonato. Acho até que isso vai ser desfeito agora. Quer dizer, olha, eles são ídolos, eles são importantes. O Grêmio ganhou a Libertadores, foi a outras duas semifinais com eles, ganhou o Copa do Brasil, lindo. Mas o que eles podem oferecer para o Grêmio? Quer dizer, então, o fato do Grêmio ter aí, como lembrou o Mauro aqui no começo do programa, a quarta pior defesa do campeonato brasileiro passa muito por escolhas ruins de jogadores para jogar essa defesa. Olha, o Grêmio trouxe o Reinaldo, o Grêmio trouxe o João Pedro, o Grêmio manteve esses zagueiros, o Grêmio trouxe, aliás, já tinha lá o zagueiro que era o de São Paulo, o Bruno Alves. Então, veja a qualidade de defensores que o Grêmio manteve no elenco. Quer dizer, o Grêmio já... Assim, eu sempre falo isso, quer dizer, o Renato, um técnico de quem eu vejo virtudes, mas o Renato acha que ele tem uma espécie de um toque de midas, especialmente para lidar com jogador de defesa. O Renato, o que ele arruma de jogador ruim ou então de jogador velho para jogar em defesa dele é um negócio espantoso desde os tempos em que o Grêmio ganhou a Libertadores. O Grêmio ganhou a Libertadores com o Léo Moura de um lado e o Bruno Cortes do outro. Bom, olha, ganhar uma Libertadores com o Bruno Cortes, eu diria para você que dá muita sopa para o azar. Mas por que não foi para o mercado para trazer um jogador melhor? Então, às vezes, o Flamengo com o Bruno Henrique, o Corinthians com vários jogadores veteranos, o Grêmio com a sua dupla de zaga já sênior, parece que eles têm, assim, uma... Eles se... Eu acho que é recém. Exato. Enfim, devedores, que acham que esses velhos ídolos são credores ad eternum. Não é assim. E outra, uma hora tem que começar a ser questionado, Mauro, essas negociações mirabolantes do Flamengo. É muito valor, assim, acima da média do futebol brasileiro. É muito valor que o torcedor pode, sim, questionar, pode desconfiar. Por que os valores do Flamengo são sempre mais altos? Muito mais altos. Por que os treinadores que são contratados pelo Flamengo sempre têm muitas decisórias de 10 milhões, 15 milhões? Porque é o dinheiro do clube. E parece que nessa gestão não está sendo feita uma boa gestão financeira. É claro, o Flamengo, eles pegaram o Flamengo equilibrado financeiramente, eles não estão quebrando o clube, mas eles estão gastando dinheiro de forma muito errada. Financeiramente é o contrário, né? Aí a gente tem que ser realista. O Flamengo na gestão do Landinho aumentou pra caramba o seu faturamento. Mas ele não tinha dívida. O Flamengo fatura muito mais do que na gestão anterior. Mas a gestão anterior tirou dinheiro da Mauro. Na gestão anterior tinha esses caras todos, né? Eles estavam todos lá. Não, sim, eu sei. O plano é dele. Eu não estou falando a favor de gestão nenhuma. Não vamos colocar que azeitona nem pá da lei. Esses caras... Mas também não dá pra valorizar sempre esses caras. Deixa eu terminar. Vamos, um coisa diferente. A gestão... Eles queimam dinheiro. Posso falar? Pode, mas eles queimam dinheiro. Então você fala, eu fico aqui ouvindo. Não, tá bom. Eu quero terminar um raciocínio, não consigo. Não, mas... Tá bom, então eu termino o raciocínio. Mas o Eduardo Bandeira de Melo... Meu Deus do céu. Ele é que livrou, pô. A finança do Flamengo. O Eduardo Bandeira de Melo nunca administrou nada. Ele era um funcionário do BNDES. Quem montou esse negócio foram os caras que estavam lá e outros que continuaram com ele quando houve a cisão. Então o plano não foi o Eduardo Bandeira de Melo. Não foi ele que sentou e traçou um plano de recuperação financeira. Isso é uma fantasia que a gente, como jornalistas, temos obrigação de esclarecer. Ponto. A parte financeira não é problema. O Flamengo está faturando cada vez mais. O Flamengo vai faturar 1 bilhão e 200 a 1 bilhão e 300 esse ano sem ganhar nenhum campeonato. São caras porque o Flamengo é o único clube que vai na Europa e conta um Cebolinha, pega um Gerson e contrata os jogadores assim. Por exemplo, um Gabigol, um Pedro. E claro, que aí vai ser muito mais caro. Quantos jogadores do Palmeiras contratou na Europa? O Tabata. Custou 6, 7 milhões também. Foi barato? Já mandaram embora. Dá para comparar o Tabata com esses nomes que eu falei? Claro que não. Mas também quando foi lá fora pagou caro. É caro. Quanto custou agora o Aníbal Moreno? Cerca de 7 milhões, 7 milhões e pouco, com bônus, sei lá mais o quê. É barato? Também não é barato. Mas o Palmeiras trabalha numa faixa de investimento. O Flaco Lopes, 10 milhões de dólares, segundo a imprensa argentina, também não é barato. Só que o Flamengo é o único clube que ele vai na Europa buscar esses jogadores. São caros. Evidentemente são caros. A questão que eu acho é discutir alguns investimentos que são, de fato, para lá de questionáveis. Especialmente os contratos com multas altas. Que é uma coisa que não dá para entender. Por que você, quando faz um contrato com o Vitor Pereira, que era um técnico desempregado, você aceita uma multa tão alta? Olha, eu tenho oportunidade para você, Vitor Pereira, treinar o Flamengo. O que você quer, o salário é esse aqui. Mas a multa vai ser uma multa baixa. Se você quiser ir embora amanhã para Portugal, para a Europa, você vai. E se eu também quiser te mandar embora, eu vou te mandar embora. Ah, sim, eu não quero. Então, não venha. Ô, São Paulo, olha, a multa que eu tenho para você é uma multa baixa. São Paulo, ele estava desempregado. Ah, mas assim eu não aceito. Então, não venha. Simples, contrato outro técnico, pô. Dane-se. O Flamengo já chegou de 50 milhões de reais. Eu acho que esse ponto tem que ser discutido. Agora, a gestão do clube financeiramente não é um problema do Flamengo. Ele pega o contrário. A questão é, muitas vezes, a má utilização do dinheiro no futebol. Mas o pior não é o dinheiro. É a má gestão do futebol. O Cebolinha, outro dia, era uma porcaria, um mau negócio. Agora, titular do time terminou ambos o Cebolinha. Ele nunca foi um mau jogador. Custou adaptar para uma série de problemas que acontecem entre eles as trocas constantes de treinador. Ele, quando foi contratado, no ano passado, era o Paulo Souza, né? Aí, depois, entrou o... Foi no começo da temporada. O Paulo Souza chegando, quando foi o Cebolinha. Depois do Orival. Aí, depois, entrou o Dorival. Aí, depois, entrou o Vitor Pereira. Aí, depois, entrou o São Paulo. O São Paulo encostou ele. Ele não jogava quase. Era a última opção do ataque. Aí, chegou o Tite. Deu uma confiança para ele. Sabe trabalhar com o jogador. Já foi técnico dele na seleção. E ele começou a jogar bem de novo. Entendeu? É isso. Ele teve até momentos bons no começo da temporada com o Vitor Pereira. O Pulga. Nossa, esse cara não joga nada. Não sei o que que é. Uma outra coisa. Dá o ouvido para a rede social. E o cara é um bom jogador. Nessa temporada, foi o melhor do Flamengo. Ah, porque que ele não jogou. Ele estava machucado. O Dorival não teve culpa. Não usou porque estava machucado. O Vitor Pereira não usou porque ele se machucou no jogo com o Botafogo lá em Brasília. E ficou várias semanas, meses, parado. Quando ele começa a ter condições de jogo. É na gestão do São Paulo. Ele quer ir escalar. Ah, que o São Paulo já conhecia o jogador. Nada a ver. Ele escalar porque estava disponível. Os outros não tinham jogador. Porque se botar o Pulga para treinar. O cara não treina e vai ver. Depois, esse cara aqui, eu vou usar esse cara. Só um técnico maluco vai usar o Thiago Maia e não vai usar o Pulga. Estou errado? Mas o cara estava machucado. Então, acho que o problema não é a gestão financeira. O problema é o dinheiro mal utilizado. A gestão financeira é boa. A gestão administrativa é boa. O clube gera muito dinheiro. Mas o futebol não sabe aproveitar esse dinheiro. Porque a gestão é ruim. E os salários estão inflados. Alguns acordos são sem sentido. Esse do Bruno Henrique está errado. Três anos é muita coisa. Acho que oferecer mais um ano para o Everton Ribeiro também é coisa sem néxio. E a contratação do De La Cruz, com essa disposição de pagar 16 milhões de dólares à vista, que é a única maneira, a priori, que o Rivero liberaria. Foi uma informação que a gente trouxe até um mês. Essa semana alguém arrequentou aí. Começaram a falar disso de novo. Eles já falaram isso há um mês. Também é algo para se pensar. Porque vai comprometer boa parte da receita. porque nenhuma dessas contratações é feita à vista. Tudo é a prazo. Ao colocar tamanho e volume de dinheiro em um jogador à vista, obviamente você vai ter menos recursos para outras contratações. Porque você tem que dar um sinal. Você tem que chegar com algum dinheiro. Então esse é um ponto também que acho que é muito discutível. Ainda mais agora que o Demichelli... Ontem o River foi eliminado da Copa da Liga pelo Rosário Central. Numa situação bizarra né. Perdeu os quatro pênaltis que bateu. Foi 0 a 0. Disputa de pênaltis. Semifinal. Errou os quatro. E o mais irônico né. Um perdido pelo Pitty Martínez. E o outro perdido pelo Lanzini. Os dois vieram do banco. E perderam pênaltis. Eles foram as contratações para a Libertadores. Que acabaram nem jogando. Porque o Internacional despachou o River. O River Plate. Talvez esteja precisando de dinheiro. Porque não faturou o que imaginava na Libertadores. E agora acabou de ser eliminado de um torneio que ele poderia ser campeão. Então talvez seja mais razoável procurar os caras e conversar. E ontem o técnico Demichelli deu um sinal. Ele falou que há um compromisso de negociar o jogador. O compromisso é com quem? É com o De La Cruz. Para ele poder seguir o caminho dele. Ganhar mais dinheiro e tal. E com o time que detém a maior parte dos direitos. Que é o Liverpool e o Montevidéu. O contrato é com o River Plate. Mas entre eles tem lá o acordo que mantém 70% com o time uruguaio. Esse é o compromisso. Envolve mais gente. Não é só o jogador. Então diante disso. Talvez seja até mais razoável que o Flamengo procure o River e tente uma negociação. Talvez o River não esteja nesse momento em condições de falar. Eu sou venha da vista. Paga multa ou nada. Até pelo desejo do jogador de sair. O staff do jogador. O staff já conversou com o Flamengo. Já teria até um contrato já alinhavado. Uma ideia mais ou menos já esboçada de conta. Ele vai ganhar essa coisa toda. E certamente vai ganhar mais aqui do que lá na Argentina. Então acho que tem todo um contexto. De saber também agora. Saber usar esse poder de fogo que tem. E de repente ao invés de chegar à vista fazer um acordo. Vou pagar tanto agora, tanto depois. Porque o pagamento é ao River. E aí o River repassa para o Liverpool aquilo que cabe ao Liverpool. Se ele não repassar, o Liverpool vai na FIFA. Aí a briga é deles lá. O Flamengo não paga. É o time uruguai. É importante explicar isso. Então acho que a questão é a falta de gestão do futebol. Na parte financeira é o contrário. O clube está faturando cada vez mais. Cada vez mais. E nessa gestão eles demonstraram mais capacidade de alavancar receita. Na minha opinião. Do que na gestão anterior. Que era uma gestão que tinha um pensamento pequeno. Que gostava de jogador ruim. Que tinha jogador, entre aspas, protegido. Lembra? É uma mentalidade muito pequenininha para um clube com tanto dinheiro. Essa gestão tem mais ambição. Mas não sabe fazer as escolhas. Venda de jogador. Venda de jogador. Arrecadação de estádio. Propaganda na uniforme. Direito de televisão de transmissão. Sócio torcedor. Porque gasta muito. Aliás, no caso específico do Flamengo, a coisa mais fácil do mundo é responder essa pergunta. Qualquer pessoa minimamente alfabetizada acessa o site flamengo.com.br barra transparência. Lá tem balanços anuais e balancetes trimestrais detalhadíssimos. Inclusive eles explicam, sempre foi assim, desde o tempo do Bandeira de Melo. O percentual de cada jogador pertence a quem, quanto custou, tem tudo lá. Então quem quiser. Aquela pergunta cretina de onde vem o dinheiro que tinha em alguns programas de televisão aqui em São Paulo. É só o cara ir lá e olhar. Olha lá. Vai lá e olha. Entendeu? Porque quando houve isso, houve muito incômodo de setores por aí. Como pode isso? Vai lá e olha.